Vamos todos amar Agora vou, vou, vou lhe dizer Meu irmão, eu amo você Agora vou, vou, vou lhe dizer Meu irmão, eu amo você Eu sinto que alguém me ama Mas não deixo ninguém Eu sinto que alguém me ama Mas não vejo ninguém Só pode ser, só pode ser, só pode ser, só pode ser Ele é Jesus Vamos todos amar e ao Senhor louvar E esta mensagem leva Ou sabei meu irmão, o que vou lhe dizer O Senhor quer amar através de você Agora vou, vou, vou lhe dizer Meu irmão, eu amo você Agora vou, vou, vou lhe dizer Meu irmão, eu amo você Meu irmão, eu amo você Meu irmão, eu amo você Hoje em dia é uma novidade Quando alguém fala em amor Por multiplicar a iniquidade O amor de muitos crentes se acabou Está escrito que a língua dos anjos Nós poderemos até mesmo falar Mas se nós não existir o amor De nada nos vai adiantar Pode faltar a água no mar Pode o sol perder seu calor Pode faltar tudo na vida Só não pode faltar o amor Pode faltar a água no mar Pode o sol perder seu calor Pode faltar tudo na vida Só não pode faltar o amor Você pode congregar todos os dias Pode frequentar os cultos de oração Ser aluno da escola dominical Ser aluno da escola dominical Um componente do circo de oração Você pode cantar o amor Você pode cantar muito bonito E pregar com muito poder Mas se nós não existir o amor Mas se em ti não existir o amor No seu trabalho Deus não pode receber Pode faltar a água no mar Pode faltar a água no mar Pode o sol perder seu calor Pode faltar tudo na vida Só não pode faltar o amor Pode faltar a água no mar Pode o sol perder seu calor Pode faltar tudo na vida Só não pode faltar o amor Você pode ser um fiel desinista E também um bom cooperador Mas só tem validade para Deus Mas só tem validade para Deus Sente existir esse amor O amor excede todas as coisas É o escudo do crente fiel O cristão que não tem esse amor Ele não pode ir morar no céu Pode faltar a água no mar Pode o sol perder seu amor Pode faltar tudo na vida Só não pode faltar o amor Pode faltar a água no mar Pode faltar a água no mar Pode o sol perder seu calor Pode faltar tudo na vida Só não pode faltar o amor Só não pode faltar o amor Só não pode faltar o amor Eu vejo a violência cada vez crescendo e o afeto cada vez morrendo A sociedade mantendo seu nome e a humanidade morrendo de forma Eu vejo os planos dos homens modernos cada vez buscando o caminho do inferno Inventando tudo ao modo seu e se afastando mais e mais de Deus É por isso que o mundo não tem paz É por isso que o mundo é sofredor Porque os homens se afastam mais e mais do caminho do Senhor É por isso que o mundo não tem paz Os problemas sempre vivem a reinar Pode o mundo não sofrer jamais Se a Cristo se entregar Eu vejo a ambição se procredindo e o amor ao próximo diminuindo Vejo quanta falta de compreensão Viva a dominar essa geração Eu vejo o mundo num precipício sendo destruído por seus próprios vícios É por isso que o amor ao próximo se acabando É por isso que o amor ao próximo se acabando É por isso que o amor ao próximo se acabando É por isso que o mundo não tem paz Se a Cristo se entregar Se a Cristo se entregar O mundo vai sofrer grande decepção Quando esta igreja vai sofrer grande decepção Aí vocês vão ver que valor tinha o crente Que vive aqui sempre em oração Recebendo afrontas e humilhação Quando esta igreja partir Vocês vão ver a confusão Muitos procurarão e não vão mais ver Este povo barulhento aqui Em breve este barulho vai desaparecer Porque esta igreja vai no céu viver Quando isso acontecer Vai ser grande um lamento Muitos viram a igreja procurando os crentes Aí eles verão a grande realidade Que a mensagem dos crentes Era pura verdade E não mais adianta Lamentar e chorar Pois a porta da graça neste dia irá fechar Muitos procurarão e não vão mais ver Este povo barulhento aqui Em breve este barulho vai desaparecer Porque esta igreja vai no céu viver Enquanto há tempo Meu prezado amigo Aceite Jesus Porque isso é preciso Pra você não sofrer A triste condenação Venha aos braços de Cristo Receber salvação Não perca mais tempo Venha sem demora Porque esta igreja Muito breve vai se embora Muitos procurarão e não vão mais ver Este povo barulhento aqui Em breve este barulho vai desaparecer Porque esta igreja vai no céu viver Porque esta igreja vai no céu viver Porque esta igreja vai no céu viver Viver Muitos procurarão e não vão mais ver Muitos procurarão e não vão menos ver Muitos procurarão e não vão mais ver Muitos procurarão e não vão mais ver Deixa que o mastico livre o sol Solta o voo e sugode-se É hora de brilhar A escuridão se afastar A luz precisa chegar e brilhar Brilhar De Jesus temos que falar A esse mundo que se faz estar Essa luz precisa brilhar Brilhar O mundo está em trevas É porque não tem Jesus E nós somos responsáveis Te levar ao mundo a luz É hora de brilhar A escuridão se afastar A luz precisa chegar e brilhar 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 De Jesus temos que falar A esse mundo que se faz estar Essa luz precisa brilhar 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 Essa geração sofrida E brilhar 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 De Jesus temos que falar A esse mundo que se faz estar Essa luz precisa brilhar 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 Há um lugar para todos Entre a família de Deus Muito amor e felicidade Há um lugar pra você Tem alimento na mesa Para todos comer Tem alimento com muita partura Entre a família de Deus Há um lugar para todos Entre a família de Deus Muito amor e felicidade Há um lugar pra você Se na vida tu não tens amigos Vem a casa de Deus Lá na glória com vida eterna Há um lugar pra você Há um lugar para todos Entre a família de Deus Muito amor e felicidade Há um lugar pra você Há um lugar para todos Entre a família de Deus Muito amor e felicidade Há um lugar pra você Há um lugar pra você Vai haver uma festa no céu E Jesus mandou-me convidar Eu já estou preparada Naquela festa eu não posso faltar Se você já recebeu o seu convite Tenha cuidado para não perder Sem o convite lá na festa não entra Oh, que pena se faltar você Aleluia 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 Cantarei O dia e a hora eu não sei Pois no convite escrito não está De uma coisa De uma coisa eu tenho certeza Que um dia lá eu vou chegar Se você já recebeu o seu convite Tenha cuidado para não perder Sem o convite Sem o convite lá na festa não entra Oh, que pena se faltar você Aleluia 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 Cantarei Cantarei Aleluia 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 Vou cantar lá na festa do rei Aleluia 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 Cantarei Aleluia Cantarei Aleluia Aleluia Vou cantar lá na festa do rei Vou pintar lá na festa do rei Vou pintar lá na festa do rei E levo os olhos ao assunto infinito Deixo as estrelas e os cometas a voar Entre o sol e a lua tão brilhante Lhe pergunto olhando os montes Será que vim de lá? Não vem da terra e nem do mar O meu socorro vem de Jeová Não vem da terra e nem do mar O meu socorro vem de Jeová Vejo as nações que se dizem tão unidas Fabricam armas destinadas à mata As bandas mortas e o mar tão poluído Já estou desiludida Já sei, não vem de lá Não vem da terra e nem do mar O meu socorro vem de Jeová Não vem da terra e nem do mar O meu socorro vem de Jeová Aqui no mundo não existe segurança Não há potência que não vai se avalar O meu socorro vem de Jeová Estou em Jesus Cristo E posso cantar por isso Meu socorro vem de lá Não vem da terra e nem do mar O meu socorro vem de Jeová Não vem da terra e nem do mar Não vem da terra e nem do mar O meu socorro vem de Jeová 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 Jovem O meu socorro vem de Jeová Jovem HP 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 dopo O amor fez o Deus sair do seu trono Descer a terra e tomar a forma humana O amor fez o Deus sentir-me O amor também o fez chorar O amor fez o seu sol transformar em sangue Fez o seu sangue em água transformar O ágape, forte ágape Grande ágape, puro ágape O ágape, tu és a minha luz Grande ágape, o ágape é Jesus O amor fez o Deus ser sepultado Mas ao terceiro dia o fez ressuscitar O amor fez sepentar os grilhões Ir ao inferno, a chave da morte buscar O amor fez sepentar os grilhões E o sepulcro não pode seu corpo guardar O ágape, forte ágape, grande ágape Puro ágape, puro ágape Tu és a minha luz Grande Ágape O Ágape é Jesus O Ágape Tu és a minha luz Grande Ágape O Ágape é Jesus Ele foi menino Sendo rei a que viveu Numa alma jetoura Humildemente ele nasceu Suportou o calado E o meu capado carregou Venceu a própria morte E triunfante ao céu voltou Aleluia 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 Jesus, Jesus que foi que vive em mim Aleluia 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 Venceu a morte e hoje está aqui Mãos e pés travados O madeiro padeceu Mas mostrou ao mundo O seu tão grande amor por mim Sem abrir a boca Calmamente a dor sentiu Morreu por mim Morreu por minhas culpas Mas do túmulo refugiu Aleluia 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 Jesus ressuscitou Hoje está aqui Ressurgiu em glória E a vitória consumou Sublando a morte De novo ao céu ele voltou Hoje está vivo Intercedido ao Pai por mim Vivo está Cristo E por isso eu canto assim Aleluia 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 Jesus ressuscitou E vive em mim Vive em mim Aleluia 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 Venceu a morte e hoje está aqui Aleluia 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 Jesus ressuscitou E vive em mim Aleluia 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 Venceu a morte e hoje está aqui Aleluia 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 Jesus ressuscitou E vive em mim Aleluia 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 Venceu a morte e hoje está aqui Aleluia Aleluia